Minha saudação, muito carinhosa a cada companheiro, a cada companheira que está aqui hoje, comemorando conosco os 38 anos desse partido que nos dá tanto orgulho e que fez tanta diferença na vida do povo brasileiro. É muito bom estar vivendo esse momento histórico. Eu tenho muito orgulho, presidente, de ser do PT e muito orgulho de presidir esse partido que mudou a cara do Brasil. Saudar cada um, a cada uma de vocês, saudar os nossos companheiros que estão aqui da executiva, nossos parlamentares, nossos dirigentes, saudar essa mesa maravilhosa que está aqui dos nossos convidados. Queria fazer uma saudação especial, em nome do Rui Falcão, aos nossos ex-presidentes do partido que dirigiram o PT até hoje. Mas quero fazer uma saudação muito especial pelo símbolo de resistência que tem para nós a dois grandes companheiros, José Genuíno e José Dirceu. Quero... Também... Trazer também aqui para vocês um abraço muito apertado da nossa presidenta Dilma Rousseff. Ela, infelizmente, não pôde estar conosco por questões pessoais, mas pediu para que eu transmitisse a toda a nossa militância, aos nossos filiados, a todos os nossos convidados que estão aqui, convidadas, o seu abraço fraterno. E quero fazer uma saudação especial aqui aos partidos que estão hoje conosco, PCdoB e PCO, e também aos partidos de centro-esquerda que estiveram conosco no ato de lançamento de um programa para reconstruir o Brasil que nós fizemos nessa semana em Brasília. Estiveram lá os representantes do PDT, do PSOL e do PSB. E fazer um agradecimento muito especial aqui ao Diretório Estadual de São Paulo, aos companheiros e companheiras que mobilizaram para esse ato. E trazer também a justificativa do nosso companheiro Marinho, que me ligou, pediu desculpas por não estar aqui, presidente, porque ele estava com um compromisso que não foi possível mudar, mas sei do esforço do Marinho e de toda a direção do PT de São Paulo. E em nome do companheiro Emílio, que coordenou a organização desse ato, agradecer a todos aqueles que ajudaram a organizar essa bonita festa de aniversário do PT. Na realidade, eu disse aqui festa, mas não é festa. Nós estamos fazendo um ato e optamos por fazer um ato pelo momento que o Brasil vive. Nós somos alegres, fazemos a nossa luta com alegria, mas não cabia fazer realmente uma festa no momento que o Brasil enfrenta tantos problemas e tantos retrocessos. E o PT faz um ato, faz um ato para mostrar a sua diversidade, para mostrar a sua capilaridade, para mostrar a importância que tem na construção da democracia desse país. Hoje, nós temos uma grande responsabilidade, não só com o Brasil, nós temos uma responsabilidade com toda a América Latina e somos referência da esquerda no mundo. E esse ato, esse ato é para reafirmar no 38º aniversário do PT o nosso compromisso com o povo brasileiro e com o Brasil. O nosso compromisso com a luta das mulheres, o nosso compromisso com os jovens brasileiros, o nosso compromisso com a população negra, o nosso compromisso com a comunidade LGBT. É um ato de deduzir índios nosso compromisso com a comunidade indígena. Esse é um ato de resistência, de denúncia e de luta. Mas é sobretudo um ato para a gente reafirmar a candidatura daquele que vai governar o Brasil a partir de janeiro de 2019. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esse ato de aniversário, presidente, também é um ato de desagravo ao senhor. Desagravo pela perseguição que o senhor vem sofrendo nesse país. Não é possível a injustiça que se coloca em cima do presidente Lula. Uma perseguição que é também a perseguição ao povo brasileiro, ao povo trabalhador. Nós reafirmamos a sua candidatura, presidente Lula. Primeiro, por um motivo muito claro. O senhor é inocente. Esse processo que o condenou é um processo injusto, eminentemente político e que tem como objetivo tentar impedir a sua candidatura, que é impedir o direito do povo, ou de grande parte do povo brasileiro, manifestar o seu voto. Reafirmamos a sua candidatura, presidente, porque não é só uma candidatura do PT. A candidatura de Lula, hoje, é candidatura de parcela expressiva do povo brasileiro. Portanto, cabe ao PT cuidar de Lula, viabilizar sua candidatura, fazer sua campanha e ajudar o povo a elegê-lo presidente. Presidente, hoje, o Brasil é refém. É refém de uma elite, de uma classe dominante que é muito perversa, trespassada por privilégios, que não consegue olhar para o seu povo e construir uma nação, um projeto de desenvolvimento. Uma classe dominante que é misógina, uma classe dominante que é racista, uma classe dominante que é homofóbica, uma classe dominante que não lhe quer presidente da República, porque sabe o compromisso que o senhor tem com a imensa maioria do povo brasileiro. Pois é essa classe dominante que nós damos um recado bem alto, em bom som. Nós não temos medo de vocês e a injustiça de vocês não vai calar a nossa voz. A injustiça de vocês não vai tirar a nossa força de construir a sua candidatura. Por isso, reafirmamos aqui. O PT não tem plano B. O plano do PT é Lula presidente do Brasil. Essa história, companheiros e companheiras, essa história de plano B é um enxerto, é vontade daqueles que não estão dentro do nosso partido, daqueles que querem disseminar aqui a confusão, daqueles que querem pautar a nossa luta, daqueles que não querem efetivamente que a esquerda tenha um candidato competitivo e ganhe as eleições nesse país. É com Lula que nós vamos. E para quem quer tirar o Lula antes do jogo começar, eu quero deixar dois recados, duas coisas bem claras. A primeira, Lula tem direito de se defender de um processo injusto, recorrer a todas as instâncias do judiciário e fazer a luta política, porque a sentença que o condenou, o acordo que o condenou, é político, eminentemente político. Segundo, o PT não tem apenas o direito de lançar Lula. Como eu disse, nós temos a obrigação de sustentar a sua candidatura, de ser candidato, pela parcela expressiva da população que essa candidatura representa. É o direito do povo que quer votar. Por isso é nosso dever, é nosso dever estarmos à frente dessa luta. E defender o Lula é defender a democracia e os interesses do país. O que nós estamos vivendo hoje no Brasil, companheiros e companheiras, não é a normalidade democrática, não é a normalidade institucional. Romperam com o pacto constitucional feito em 1988. Em 500 anos de história desse país, o momento maior de democracia contínua que nós tivemos foi a partir de 88. O momento maior de democracia contínua que nós tivemos, e que está sendo encerrado com esse golpe. E a Constituição de 88 foi firmada num tripé para que nós fizéssemos o pacto democrático. O primeiro, o voto universal, eleições livres e democráticas. E isso começou a ser questionado, isso começou a ser derrubado no impeachment da presidenta Dilma. E esta continuidade de rasgar a Constituição na democracia está sendo, agora, com a tentativa de tolher Lula de ser candidato. Nós não podemos aceitar isso. E, pasmem, estamos vendo novamente a intervenção por forma militar no país. Esta ocupação do Rio de Janeiro não é outra coisa que, além de perseguir os pobres, também dar um recado claro de que eles não vão titubear em usar a força. Por isso a nossa resistência. O segundo pilar da nossa Constituição que está sendo desmontado. Os direitos sociais que nós conquistamos com a luta do povo brasileiro. Nós construímos um degrau mínimo de direito social. Colocamos para dentro da Constituição a seguridade social, a previdência, a assistência, a saúde e fortalecemos a educação. Nem isso a elite brasileira suportou e desmontou com a Emenda Constitucional 95. E o terceiro pé que está sendo desmontado da nossa Constituição é a soberania nacional. A entrega das nossas riquezas, do petróleo, do pré-sal, o desmonte da Petrobras, Gabrieli, e agora querem vender a Eletrobras. Querem privatizar a vazão dos nossos rios. E, com certeza, isso vai ser para o capital estrangeiro. Por isso que nós temos que resistir, companheiros e companheiras. Não estamos vivendo essa normalidade e a normalidade democrática. Momentos como esse, em que nós fazemos um ato para reafirmar o compromisso do PT, são momentos de resistência. O nosso papel, portanto, é estar aonde sempre estivemos. Do lado do povo brasileiro, do lado do Brasil, dos interesses nacionais. Junto com os movimentos sociais, junto com os sindicatos, junto com a sociedade organizada. É fazer aquilo que nos propusemos quando nascemos. Lutar, resistir, enfrentar, organizar para mudar a realidade do povo brasileiro. É por isso que nós estamos lutando. Nós estamos lutando por nossa democracia, nós estamos lutando pelos direitos do povo, nós estamos lutando por nossa soberania. E hoje, quem representa tudo isso, quem representa a resistência, quem representa o enfrentamento e a luta, quem representa a saída para esse Brasil, é Luiz Inácio Lula da Silva, o próximo presidente da República. Por isso, viva a guerrida militância do PT, viva o povo brasileiro, viva o Partido dos Trabalhadores e viva a Lula, o futuro próximo presidente do Brasil. Grande abraço, companheiros. Obrigado.